A quadrilha foi presa em duas ações da Polícia Militar, em bairros da Zona Sul da cidade. Com facas e arma falsa, os bandidos cometeram diversos roubos pela região. Eles estavam num coça classique de cor verde, já tinham efetuado um arrastão desde as 16 horas, que eles estão na área do Japim, Petrófila executando a arrastão, e foram pegos na rua 18, na rua 18 no Japim. No momento que foram abordados, eles correram, só um foi pego com armamento, com material. O grupo criminoso estava cometendo arrastões utilizando este veículo, que é de propriedade da tia de um dos suspeitos. Eles colocaram, para adulterar a placa, uma fita adesiva, e com isso praticaram diversos arrastões pela Zona Sul de Manaus, até serem capturados. Isso, inclusive, dificultou o trabalho da polícia em localizar esses suspeitos. O que os criminosos não contavam é que uma atitude deles os denunciaria à polícia. Uma das vítimas estava com o celular aqui dela na mão e foi identificado que o cartão dela estava sendo usado em um lanche, lá em Petrópolis. Nós acionamos as nossas viaturas e a viatura foi derrocada até lá e pegamos os outros meliantes que estavam lá com o restante do roubo que eles tinham levado. Lanchando como se nada tivesse acontecido? Lanchando numa boa. Muito bem, comprando lanche, tomando muita Coca-Cola e x-salada. Já na delegacia, os suspeitos economizaram nas palavras. Tem que a casa caiu, não caiu, né? Oi? A casa caiu agora? Na hora da janta? Não, não, não. Meteu o assalto, estava querendo fazer compra, jantando, como é que foi? O que tem a falar em tua defesa? Não, declarar, senhor. Agora nada a declarar, mas na hora de assaltar, né? Essa maquiagem que tu está usando, foi? Como é que foi? Tu caiu sozinho, foi? Cadê a arma que tu estava usando para assaltar as vítimas? Tenho não, senhor. Deixou a arma na boca, foi? Só emprestou rapidinho. E agora, como é que vai ser? Já tem passagem para a polícia? Não, senhor. Agora valeu a pena cometer crime? Não, senhor. E tu? Vem para cá. Já não está bem nutrido, não? Estava jantando, é? Não estava nem nação, senhor. Estava só merendando, senhor. Pode chamar alguém para ver se me reconhece, hein? Eu quero dizer que agora tu não estava assaltando com eles. Estava junto da turma, foi reconhecido e não estava assaltando. É igual como falaram para mim, quando o senhor está com o porco, o senhor não se suja? Pois é, né? Ela está cheia da razão. Estava no meio? Já caiu antes? Não. E agora, como é que vai ser? Não precisa nem fazer isso, senhor. O grupo foi autuado em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. Agora, os suspeitos devem ficar à disposição da justiça.